Música Vai dar uma gama nesse tarrachão Ela me controla, me rodar É dar só um, dois e me encaixou E baixou, revolou E o daquilo só te tarrachar Você calou o sol que eu te ensinou É dar só um, dois e me encaixou E baixou, reburou Tu abusas no rosto, meu Deus Não deixas à toa Hoje o teu corpo é só meu Vem me sufoca Vou descontrolar Seu grupo tem fitizo Vou fazer queixa na mochima Vai dar bacana e se tá rachou Ela me controla, não vou dar Ela me dá só um, dois e me encaixou E baixou, reburou Miúda quero só te arrastar Eu sei que ela é o toque, eu vou te ensinar Ela me dá só um, dois e me encaixou E baixou, reburou Boca na batida, tô com a tropa na má vida Viciado nela, tipo hoje me droga na vida Tu adormecias, nenha tipo messias Tá com aquele olhar, tipo eu sei pra que é que tu me crias Tu menina, tu menina, tu me diz lá Se a tua prima não combina com o meu ligar Se é assim aqui, tu imagina me lá Vai ser meu laço Vai ser meu laço Vai dar bacana e se tá rachou Ela me controla, não vou dar Ela me dá só um, dois e me encaixou E baixou, reburou Revolou Miúda quero só te arrastar Eu sei que ela é o toque, eu vou te ensinar Ele dá só um, dois e me encaixou E baixou, reburou Vai dar bacana e se tá rachou Ela me controla, não vou dar Eu dá só um, dois e me encaixou E baixou, reburou Miúda quero só te arrastar Eu sei que ela é o toque, eu vou te ensinar Ele dá só um, dois e me encaixou E baixo, revolou Ele dá só um, dois e me encaixou E baixo, revolou Vai dar bacana e se tá baixo Ela me controla, me borda Ele dá só um, dois e me encaixou E baixo, revolou E o da quero só desarrachar Você calou o toque e vou te ensinar Ele dá só um, dois e me encaixou E baixo, revolou Vai dar bacana e se tá baixo Ela me controla, me borda Ele dá só um, dois e me encaixou E baixo, revolou E o da quero só desarrachar Você calou o toque e vou te ensinar Ele dá só um, dois e me encaixou E baixo, revolou Vai dar bacana e se tá baixo 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 Eu vou te ensinar